Junto com o nosso prefeito Fabinho, junto com toda essa comunidade maravilhosa no primeiro dia contra a dengue. Um evento muito importante, pensando sempre na saúde da população. Prefeito, quero te parabenizar, a gente vê no semblante de cada pessoa a esperança de ter o Porecatu melhor. E quero dizer que você pode contar conosco, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação junto ao governo do estado para ajudar você nesse desafio. Obrigado deputado, é um prazer recebê-lo nessa tarde de sábado. Muito obrigado à população que atendeu o nosso chamado. Foi um espetáculo, conseguimos atingir a meta. Obrigado deputado por ter esse parceiro nosso, viu? Juntos somos fortes. Um abraço, Estela, um abraço.